Salve time, é tranquilo? Marco Max na área, sejam bem-vindos ao Good Vibe Games e hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiros Zodíacos, Lendas da Justiça. Salve Vinícius! Fala galera, muito demais, é isso aí, temos mais alguns eventos que chegará essa semana, vamos falar do nosso Execução Aurora e da chance de você ganhar um cão dos 5 estrelas. E pessoal, não esquece que vocês podem acompanhar nossas lives tanto no roxinho quanto no YouTube de lá, vou deixar o link aqui pra vocês, e não esquece também de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like pra gente, compartilhar esse vídeo, acompanhar nossas redes sociais e vir trocar uma ideia com a gente também, nosso grupo WhatsApp, o link tá aqui na descrição, é só chegar, é isso aí produção, solta a vinheta. É isso aí time, o salve de hoje é pro parceirinho muito gente boa que comentou no nosso último vídeo do Lenda das Justiças, aonde a gente falou sobre o evento do Mu, esse parceirinho aí é o Wonder Game. Meu irmão, muito obrigado pelos seus comentários, é graças a pessoas como você que a gente tá aqui filme forte. Ele comentou que a gente salvou a vida dele porque ele tava tentando fazer re-roll pra conseguir pegar aí o nosso Evil Saga, e lá nesse vídeo a gente explica como é que as pessoas conseguem comprar o Evil Saga, mesmo sendo free-to-play, sem colocar dinheiro no jogo. Galera, pra vocês que não sabem como é que vai receber um salve que nem o Wonder Games, é só deixar um comentário aqui que uma hora o seu nome chega. Agora, se você quiser alguma coisa diferente e dar uma força pro nosso canal, a gente tem o botão aqui do valeu, e a gente promete fazer um salve bem na hora pra vocês. Galera, agora antes da gente falar pra vocês como é que você vai conseguir resgatar o seu camus aí de graça, sem colocar nenhum dinheiro no jogo, sendo free-to-play, a gente vai falar um pouquinho aqui como é que funciona os eventos desse jogo, porque ainda tem um pessoal aí que tá muito confuso. Muitas vezes esse evento aí, por exemplo, não vai aparecer pra você agora, porque esses eventos eles vêm de acordo com a data e eles vêm de acordo com o servidor. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu tenho uma conta ali que tá no servidor do Gemini 1, e esse evento aí, ele já chegou pra mim já tem 5 dias, ele tá quase acabando. Enquanto a nossa conta oficial, que é aqui no Scorpion 1, esse evento chegou tem 3 dias. Tem outra coisa também, que as missões desses eventos, ela vai mudar de acordo com a sua atual colocação na parte do PVE do jogo. Por exemplo, no meu servidor, lá no Gemini 1, eu tenho que concluir o andar 7, o andar 8 e o andar 9. Agora, para o Vini, que já estava na fase 9 quando chegou esse evento, vem as missões de concluir o andar 9, o andar 10 e vai vir também o andar 8. Então, pessoal, tanto as missões, quanto o timing do evento, vai depender muito do servidor em que você está e da sua colocação atual no jogo. Então, pessoal, não estranhe de, de repente, liberarem um evento pra vocês, do qual você só tem 2 dias ali pra completar ele. É porque o evento já estava ali antes, só que você não tinha level pra conseguir fazer ele. Ou seja, não se preocupa que esse evento, eventualmente, vai voltar pra você e aí você vai ter a semana cheia pra conseguir fazer esse evento. Pessoal, agora vamos descobrir aí como é que veio o evento do zero absoluto aí do nosso Camus. Galera, aqui detalhe, como a Matem falou, são 8 dias de evento pra nós, nós já estamos no dia 3, que nós estamos gravando. E esse evento, ele é bem tranquilo, galera, são missões diárias a fazer. Então, aqui no dia 1 é logar, é fazer pontos de amizade, 60 pontos que você faz, completa no dia 2 e concluir algumas missões de capítulo. Nós temos aqui dia 2 também bem tranquilo, login como sempre, aí fazer bols da guilda, x vezes. E assim por diante, galera, são missões muito fáceis. Algumas você completa e acabou, outras você atualiza pra conseguir ganhar mais pontos. Cada missão dessa vai dar 1 ponto, tá vendo que eu tô com 22 e vou agora para 23, 24, 25 e por aí vai. Cada missãozinha, 1 ponto e 1 recompensa. Quando você atinge 60 pontos, você ganha o seu personagem de 5 estrelas. No caso aqui, é o Camus, é a bola da vez. No caminho, tem esse baúzinho aqui com algumas premiações bem interessantes, por causa que daqui a pouco eu ganho até as provocações. Aqui eu ganho mil diamantes. E detalhe, pessoal, se esse evento for igual ao último que deu um leão, no caso o leão foi 6 estrelas, que é até melhor do que esse Camus, não sei por que não deram, Camus 5 estrelas. Mas se for igual ao do leão, você consegue completar 60 pontos sem ter que fazer todas as missões do evento. Você tem mais pontos disponíveis do que você precisa para resgatar o seu personagem. Então, se você travar no capítulo, ou então no dia 6 aqui, vai estar pedindo uma coisa que você não tem, ou você perder algum login diário, não se preocupe, não assuste, porque você ainda consegue resgatar. E atenção também, galera, a premiação. Aqui você consegue pegar alguns equipamentos de ouro. Isso aqui é muito raro para P2P. Eu não tenho equipamento de ouro em todos os personagens. Eu tenho nenhum e alguns outros espalhados ali para dar uma balanceada. balanceada e olhe lá. Então, resumindo, galera, fica atento, tenta pegar o máximo que a minha ação possível, porque nesse evento o P2P consegue pegar tudo. Então, mesmo depois de pegar o seu Camus, 60 pontos, continua fazendo e resgate todos os eventos, porque é assim que o P2P consegue bombar a sua conta. É não deixar nada passar. É isso daí, pessoal. Então, coloca aqui embaixo também se esse evento aí chegou para vocês. Se vocês estão com alguma dúvida, a gente responde todos os comentários aqui, salando qualquer dúvida que a galerinha tiver. E não esqueçam que o principal desse evento aí é você entrar todo dia e concluir as tarefas diárias mesmo do jogo. Para você que ainda está um pouquinho perdido nesse jogo, pessoal, eu vou deixar linkado aqui para vocês num vídeo onde a gente passa a nossa tarefa diária. Tudo que a gente faz no jogo, todo dia, você vai ver que é rapidinho. No tempo do vídeo você consegue terminar todas as coisas que você precisa fazer. E para esse vídeo aqui não ficar gigante, talvez ainda tenha ficado, pessoal, vou deixar vocês com aqui o nosso recadinho padrão. Sigam a gente nos nossos canais secundários. Não esqueçam, pessoal, se inscrevam aqui no nosso canal. Dá um like para a gente, porque isso aí ajuda a propagar o nosso vídeo. Compartilhe com o pessoal das suas regiões. Sigam a gente nas nossas redes sociais e vêm trocar ideia com a gente em nosso grupo do WhatsApp. O link disso aí está tudo aqui embaixo, pessoal. Só vem aqui na descrição que você encontra. E eu acho que a gente vai ficando por aqui, né, Vini? Vamos ficando por aqui, pessoal. Como o Marquinhos falou, deixe seu comentário se você está com algum problema nesse evento, está precisando de ajuda, ou então se você já completou certo ponto, porque seu evento já está no dia 8 e não mais é isso. Valeu, Marquinhos. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, time. Até mais. te mais. Mami. 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 Obrigado.